O que é o Palmeiras? Olha o Palmeiras, vem em massa, vem em massa com o Edmundo naquele lado, na trava por baixo, o Henrique marca a falta e vai sair o primeiro cartão do jogo. Na metida do Mazinho, chegou o Evair por dentro, olho no lance, com que tranquilidade o Ronaldo fez essa defesa. O Evair está se metendo pelo meio, por aí está Marcelo, Edmundo está com ela, chega também por ali o Leandro Silva. Olha o Edmundo, olha o Edmundo, não saiu não, olha o Edmundo, chegou, vai espetar, Ricardo com a perna direita, salvo Corinthians. Esse canteio que favorece a equipe do Parque Antártica, prepara-se Edmundo, lá vem ela com o azeite. O Adil está lá dentro, olho no lance, Ronaldo. Do lado de lá está o número 10, Neto Lavaiela, olho no lance, Sérgio. Foi lá. Neto de prima do lado de cara, direção do Ezequiel, vai brigar com Antônio Carlos. Vamos ver o que acontece, fecha a perna, coração, tentou, segundo pau, viola, olho no lance, Sérgio. Olha o Edmundo, olha o Edmundo, olha o Edmundo, outra vez Henrique. Deu vantagem, chegou o Palmeiras, olho no lance. Do Palmeiras, vizinho, o craque da camisa número 11. Edilson, ele já tem cartão, tem que expulsar, vai expulsar. Vai expulsar. Absolutamente certa, olha aí. Ronaldo, cartão amarelo, jogo capaz de... Olha, eu vou te contar, esse jogo vai descambar, hein. Bem, 1 a 0 para o Palmeiras, tem que crescer por aqui, Edmundo. Cartão, olha lá. E agora, olha aí a prensa, cartão amarelo... Edmundo. Para Edmundo. Está valendo. Teremos mais 45 ou teremos 45 e mais 15? Sim, o autor do gol do Palmeiras. Vai bater, vai ir, chegou, travou por baixo. Lá vem o Palmeiras, Edmundo, olho no lance, no pau. Prepara-se, Neto, para o levantamento descanteio. Olha aí o Tupan dentro da cozinha do Palmeiras. Marcelo, lá em cima, Sérgio, mais uma vez. Lá vai ele. Lá do direito, Tonhão, lá do direito, Tonhão. Bonita, enfiada de bola, saiu. Opa! Opa, é o último homem. E já tinha cartão, vai ter que expulsar o Ronaldo. Vai ter que expulsar, é cartão vermelho, já está na mão. Está na mão, é cartão vermelho. Está expulso o Ronaldo. Está expulso o jogador do Palmeiras, Tonhão. O Ronaldo é que tem que ser expulsado. O Juiz está fazendo média, para não botar dois jogadores do Curitiba para fora e não pôr nenhum do Palmeiras. Ele é atrapalhão mesmo. Vai bater, Neto. Ninguém no primeiro pau, ninguém no segundo. Lá vai ela. Sérgio, do outro lado. O tempo vai passando, o Palmeiras vai tocando. O resultado para o Palmeiras. Tem que jogar mais meia hora. Olho no lance, Wilson. Olha onde é que está o Antônio Cabo. Chegou por ali, por ele, para cima do Neto. Zinho. E agora? E agora o que eu faço com ela? Experimenta daí, mete um espeto. Matador hoje não está nos melhores dias dele, não. Chega Mazinho, abre Edmundo pelo lado direito. Ele vai tentar se meter do outro lado. Daí vem o Palmeiras, olho no lance. O Palmeiras é vai ir o matador. Há certos juízes, eu acho que juiz não deve bandeirar. Não foi escolhido, sai e entra o Bandeirinha, que está acostumado a bandeirar no campeonato. A federação deve ter um controle. Porque os juízes que atuam, como é o caso do Sr. Godoy, entram, entre aspas, na malandragem muito cedo. Se acostumam e se submetem ao sistema muito cedo. Ouviu o que esse homem ouviu e fica quieto? Olha, olho no lance. É minha Nossa Senhora! Do Palmeiras! E foi, 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 foi ele! Edilson! O craque da camisa número 10! Vai começar um outro jogo, né, Silvio? Até agora, no momento em que o Palmeiras fez o segundo gol, vai vir novamente nas mãos do Palmeiras. São os últimos 30 minutos que decidem o campeonato paulista de 1993. Agora começa tudo igual. Zero a zero. Um empate nesta prorrogação favorece a representação do Palmeiras. Acompanha Edmundo, abre do lado de cá, Mazinho. E vai aí. Fechou-se o time do Corinthians. Encostou lá atrás, Edmundo. Ixi! Tá levando vantagem, tá levando vantagem. Fica a sobra com o Mazinho. Edmundo recebeu. Olha que claridade bonita. Vai bandar o espeto na Baiela. Minha Nossa Senhora! Ezequiel encosta. Abre pela ponta esquerda. Se quiser, se quiser com o Marcelinho. Que tá chegando de fiscal pra tomar. Olha aí. Olha o Viola. Olha o Neto. Fechou pelo meio. Acompanhou o Corinthians. Pode chegar. Pode espetar. Pode espetar. Viola. Oh, Viola! Do outro lado, o ataque do Palmeiras com Edmundo. Edmundo, Edmundo, Edmundo. Olha o breque que ele fez em cima do Ricardo. Tá valendo. Tudo isso tá valendo. Chegou o... Penalte contra o Corinthians. Penalte contra o Corinthians. E vai sair mais cartão. Eu quero ver essa repetição aí. Você, o Silvio. Olha aí. Mais um jogador do Corinthians expulso. Penalte marcado pelo senhor José Aparecido. Vai de pé direito a cobrança de Evair. Lá vai ele. Olho no lance. É... 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 É do Palmeiras. E foi, 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 foi ele. Evair. O craque da camisa número nove. Muito bem. São os últimos quinze minutos do Campeonato Paulista de mil novecentos e noventa e três. É. Olha o Neto, olho no lance e... Minha Nossa Senhora, quando ele estava impedido. E onde vai ser feita a festa do Palmeiras em Helico Imbra? Ó, o Palmeiras tinha muitos problemas. É evidente que vai haver uma festa incrível no Paquetato. Talzinho na bola, tio. Talzinho na bola, tem mais dois atrás dele. A barreira já andou. Lá vai ela. Vem o Wilson. E vai o Palmeiras para o seu título. A festa da torcida Alves, Meraldina. A festa do Palmeiras. A festa daqueles que souberam investir e lutar. Quando, com o apito de José Aparecido, o Palmeiras comemar o título de noventa e três. O elefante é fã de parmalate. O porco cor de rosa e o macaco também são. O panda e a vaquinha só querem parmalate. Assim como a foquinha, o ursinho e o leão. O gato mia, o cachorrinho late. O linoceronte só quer leite e parmalate. Mantenha o seu filhote forte, vamo lá. Trate seus bichinhos com amor e parmalate. Tamo? Tamo? Pipoca na panela, começa a reventar. Pipoca com sal, e se te gritar. Pipoca e jaraná, que programa legal. Só eu e você, e sem peruado. Eu quero ver pipoca pular, pipoca com guaraná. Eu quero ver pipoca pular, pipoca com guaraná. Eu quero ver pipoca pular, pular. Só eu e vou com pipoca e guaraná. Guaraná, guaraná. A transmissão, o câmbio, porque exige muito, arrasta muita roda, uma pista muito andulada, uma pista que o carro sente demais mecanicamente. Então é que pode nos atrapalhar. Obrigada. Boa sorte. Muito bem, tá aí o Emerson, tá aí o Emerson Fittipaldi falando. Já estamos com imagem da CBS, com o nosso companheiro aí da CBS no nosso vídeo. Quer dizer, a mesma imagem que você e o Willi Herman tem, acredito eu. E vamos daqui a pouquinho para o início da prova, porque eu tô vendo que os carros estão aí alinhados bem à frente de vocês, nessa cabine especial para a Rede Bandeirantes, colocada ao lado do Rio. A imagem que eu tenho agora é exatamente do Michael Andretti, com o repórter da CBS. Ao lado deve estar o Emerson Fittipaldi, que larga na primeira fila. Eu acho muito importante no circuito de rua, e nessas imagens que passaram antes, enquanto o Emerson explicava para você a prática de corrida e tudo mais, nós tivemos ali um repeteco daquele acidente do Emerson com o Mário Andretti, quando ele ganhou a prova, quando ele estava indo no Patrick Racing, com o carro de número 20. Então é um circuito que existe às vezes a grande chance de toques, né? O carro anda muito colado no outro nesse circuito de rua. E eu vi também uma imagem pegando fogo no carro do Erwin Dyke, número 9, que deve ter acontecido durante os treinamentos, quando ele entrava nos boxes. Então, a corrida, a formação do grid de largada, por exemplo, os vencedores. Na Austrália, o John Andretti foi o ganhador, em Long Beach, Al-Wanser Jr., em Phoenix, Erwin Dyke, as 500 milhas, Rick Mears, em Milwaukee, Michael Andretti. Quer dizer, é uma temporada que os vencedores se alternaram, né? Nós temos 21 carros da Lola, chassis Lola, 3 Penske e 1 True Sports, que é exatamente o carro, aliás, do Scott Pruitt. Esse carro que você está vendo aí, o carro de número 11, que é um carro que está surpreendendo, larga na terceira fila, com o sexto melhor tempo. Era a equipe que corria o brasileiro Raul Boeser, o ano passado, em substituição ao próprio Scott Pruitt, que tinha sofrido um acidente e quase que não volta mais. Está aí a saudação do Scott Pruitt. E ele larga ao lado de Mário Andretti. Independente do carro estar muito bom, independente desse binômio, máquina-piloto, estar funcionando, nessa mesma pista, quando o Emerson Fittipaldi ganhou a corrida, ano retrasado, o Scott Pruitt estava liderando quando o Emerson passou. E era um outro carro, numa outra circunstância. Aí está o Bobby Reihau, que é o líder do campeonato. Esse é Michael Andretti. Na primeira fila está Michael Andretti, ao lado de Emerson Fittipaldi, carro de número 5. Na segunda fila, que você está vendo aí, está o Rick Mears, por dentro. É o Indyke, carro de número 9. Na terceira fila está o Mário Andretti e o Scott Pruitt. Bom, vamos aproveitar que agora sim, já com a artezinha, né? Essa é a primeira fila. Carro número 2 do Michael, carro número 5 de Emerson Fittipaldi do Brasil. É a fila da frente. Está aí o Emerson Fittipaldi. Rick Mears, é o Indyke, carro de número 9. Sempre bom a foto do piloto para você, o carro para a sua visualização, o número. Mário Andretti, carro de número 6. E o Scott Pruitt, carro de número 11. Na terceira fila. Na quarta fila vai estar o líder do campeonato. Aí está o Bobby Reihau, com 60 pontos, ao lado de John Andretti. Garoto John Andretti vem se firmando. Na quinta fila, Ed Sheever e Al Anser Jr. E, surpreendentemente, depois de ter conquistado o título ano passado, não vem bem na temporada. Scott Preyton é a fila dos Scots, né? O Scott Goodyear, o canadense. Danny Sullivan e o Roberto Guerreiro. Essa fila aí, eu vou dizer uma coisa. Não é fácil. Principalmente para o Danny. Roberto Guerreiro, depois daquele acidente, ele começou a bater muito, né? Mike Rolfe, na oitava fila. E Jeff Andretti. Nós vamos ter na fila de número 9, Tony Bettenhausen, carro de número 16. Iro Matsushita, carro de número 7. Na décima fila, você tem AJ Foyer, carro de número 14. E Bud Lazier, carro de número 90. Na fila de número 11, lembrando que AJ Foyer também se despede das pistas de Detroit. Willie T. Reeves, carro de número 10. E Dennis Vitolo, carro de número 39. O Guido Daco, na décima segunda fila, com Jeff Wood. E ainda sozinho na fila de número 13, o Ted Prapas, carro de número 31. Portanto, todos os carros e pilotos para você identificar nessas 62 voltas que você vai acompanhar aqui pela Rede Bandeirantes. Num total de 249 quilômetros. Aí está o circuito para você. Veja aí, margeando o rio. Então eles largam exatamente ali. Você vai ver que depois... Veja a redução das marchas, né? E você vê o grau acentuado que é para as curvas. Quantas curvas nós temos aí nos circuitos? Três? Nós estamos acompanhando as curvas. Diga, Silvio. São 17 curvas, Luciano. Inclusive, eles fizeram até uma estatística muito interessante. Em 155 milhas, nós vamos ter 744 freadas, 1.550 troca de marchas, 362 curvas à esquerda, e 372 curvas à direita. É muita coisa, né? É muita coisa, realmente é muita coisa. Você trocar de marcha 1.550 vezes, num período de quase duas horas, ou menos de duas horas, não é fácil. Quer dizer, a resistência física, e aí vem aquela grande pergunta, o torcedor deve estar perguntando, e o câmbio transversal do Emerson, aguenta essas 1.550 trocas de marchas ou não? Luciano, pelos testes que foram feitos em Middle High, a equipe tem certeza que sim. Aliás, em Middle High, estreou o Paul Tracy como piloto de testes, e após os testes do Emerson, ele fez um shakedown test, que é um teste de resistência. Andou 800 milhas com o carro, sem algum problema nenhum. Beleza, beleza. São imagens geradas pela CBS, e transportadas pelo canal internacional da ESPN, para os amigos do Brasil, e é sempre bom a gente deixar bem claro, a única transmissão de responsabilidade da rede Bandeirantes, foi aquela feita nas 500 milhas de Indianápolis. As demais provas, ainda nesta temporada, serão geradas pelas nossas companheiras norte-americanas. Aí está a estatística, a qual se referiu a Sílvia há bem poucos instantes. As curvas para a direita, 382, para a esquerda, 682, os freios acionados, o brake application, 744 vezes, as marchas trocadas, 1.550. Não é fácil. Com tudo isso, eu sou mais Emerson. Com tudo isso, eu sou mais Emerson. Se o câmbio aguentar, como aguentou em Middle High, ele é o homem mais preparado fisicamente, é o homem que tem paciência, enfim, é o piloto que não sabe falar mais nada. Eu acho que desses quatro que estão na frente aí, Mias, Michael, Luindyke, Emerson, até a terceira fila, o Mario Andretti e o Scott Pruitt, é Emerson na cabeça. Quer dizer, tem tudo para ser o grande ganhador. Essa imagem é em cima de AJ Foyt, que também se despede aí, né, Vili? Sim, Luciano, o AJ Foyt, na realidade, eu acho que ainda não se definiu bem por essa despedida. O vírus do automobilismo ainda continua bastante forte no sangue dele. Nós acreditávamos que ele se despediria em Indianápolis, depois ele foi para Milwaukee, e o assessor de imprensa dele nos disse que ele se despediria só nos ovais, mas ele chegou aqui em Portland e está aqui. Ah, em Portland ainda não, né? Em Detroit. Ah, desculpe. Em Detroit. Portland é semana que vem, né? Mas eu acho que ele vai em Portland também. Ele vai em Portland também, né? O carro que puxa o pelotão, o carro que puxa os 26, permanece ainda na pista, deveríamos ter mais uma volta, né? Sim, Luciano, tudo indica, pois os pescados estão parados aqui na frente da cabine. Ok. É uma sensação que nós temos de um grande dia para o esporte brasileiro. Vamos ver se realmente isso acontece, né? E em termos de ondulações da pista, como é que está a pista? Está boa ou não? Luciano, a pista está bastante ondulada, como todos os anos, e esse ano ela teve parte do seu percurso recapado e os pilotos ainda tiveram problemas com isso, pois na parte do asfalto novo, ele é menos aderente do que no asfalto velho. Perfeito. Muito bem. O Michael Andretti foi ouvido também pela Silvia Vinhas, né? O Michael, ele é o pole, né? Ganhou a última prova. E eu gostaria que a Silvia introduzisse o Michael Andretti, que daqui a pouco o warm-up, como tem na Fórmula 1. Isso é bom, vai continuar. E o Emerson foi o mais rápido hoje, né, Vida? Sim, hoje de manhã o Emerson foi o mais rápido. E a maioria dos pilotos consideram isso muito bom, pois o warm-up de sábado, às vezes ainda apresentam problema no carro do domingo, e aí não há tempo de corrigir. Então no domingo eles estão testando o carro já com a condição climática da corrida, e isso vai ajudar bastante. Uma cena interessante agora, né? Você viu ali o trânsito da esquerda para a direita. No vídeo, o trânsito normal, com o sinal fechado, parado e tal. O trânsito da direita para a esquerda é um sinal de bólidos, né? Com o sinal sempre verde. Às vezes dá um amarelinho ali. O Silvia, há muita modificação nesse centrão aí de Detroit. Como é que está a cidade? Fala um pouquinho de Detroit nos dias de grande prêmio. Realmente nos dias de grande prêmio, aqui a cidade fica muito animada, fica muito... Quase 150 mil pessoas passam por aqui durante o final de semana. Uma cidade muito grande, a sexta maior da América Latina, da América... da América. Atenção, Silvia. Atenção. É, acho que vai dar. Vamos falar depois da cidade, Luiz. Vamos, vamos falar. Atenção, bandeira verde. Bandeira verde pula à frente, Michael Andretti e Emerson Fittipaldi por dentro. Olha o Luindyke por fora. Atenção, atenção, atenção. Olha o que eu falei na largada. Ela não pagava 10. Emerson por dentro, Luindyke por fora, assume a segunda posição. É a Luindyke. Emerson fica na terceira posição. Michael Andretti lidera. O Scott Pruitt é o quarto colocado. Você viu o Rick Mears. Aí ele chegou quase que a parar. Olha lá, o Mears perdeu posições. O Mario Andretti passou à frente. O Bobby foi perdendo posições também. Michael, o primeiro. Segundo, Luindyke. Terceiro, Emerson. Fittipaldi. Quarto, o Scott Pruitt. São os quatro primeiros colocados logo após a largada. Mario Mears. Al Anser Junior. Opa, o Al Anser Junior veio lá de trás, hein? Michael Andretti assume a ponta holandês. Luindyke é o segundo colocado. Nessa transmissão que a Bandeirantes faz para você diretamente de Detroit. Olha o Emerson ali segurando o Scott Pruitt. Pruitt entrou. O Al Anser também subiu bastante. O Bobby caiu bastante. O John Andretti também caiu bastante. São as emoções na largada desse grande prêmio. O Luindyke, ele está ali doidinho, saindo de traseira, tentando se aproximar ainda mais de Michael Andretti. Porque aí um circuito, vamos dizer assim, seria a parte mista do circuito. De repente, eles vão pegar aquela reta que dá acesso aos boxes. E ali quem tiver grudado um no outro tem grande chance de ultrapassagem no final dela, hein? Vamos ver. Michael Andretti permanece liderando. E você tendo a cobertura de cima também, Rick Mears acossado, se é que a gente poderia dizer assim, pelo Al Anser Jr. Olha o Scott Pruitt bem atrás do Emerson. Vamos ver a saída do túnel. E aí sim, aí é o ponto de maior velocidade do circuito agora. Eles vão fazer essa curva para a direita e vão descer em direção à reta dos boxes. Vamos apenas conferir na passagem na primeira volta. São 62 voltas para os amigos da Bandeirantes. Bem-vindo Michael Andretti em primeiro, Luindyke em segundo, Emerson em terceiro. Passando bem à frente aí ao Anser Jr. Tentando sair de Rick Mears com a câmera dentro do seu carro. Primeira volta já completada do grande prêmio de Detroit. E tem realmente algumas nuvens ali carregadas mais para o lado de Downtown, hein? Agora deu para perceber na câmera do carro de Al Anser Jr. Mantém-se as primeiras posições. O Luindyke e Michael Andretti já procuram se distanciarem os dois. O Emerson abriu um pouquinho do Scott Pruitt. O Mario Andretti que vem firme ali. E o Rick Mears faz ali uma separação desses dois pequenos pelotões que estão colocados à frente. Achou a largada normal, Ville? Achei, Luciano. O R. Luindyke teve uma manobra muito oportuna e sem arriscar conseguiu a segunda posição. É uma tradição do Emerson, né? O Emerson realmente é a única coisa que ele não cobra como ele é cobra em tudo é na largada, né? Não tem jeito. É, Luciano. E ainda tem um detalhe. Com o carro pesado, o Emerson está poupando o câmbio ao máximo. Então ele está procurando não arrastar a roda tanto na largada quanto nas saídas de curva. Não, não há dúvida, não há dúvida. Isso é apenas para a gente posicionar. E ele que faz muito bem porque essa prova o amigo da Bandeira ele está vendo, olha aqui. O que é exigido o carro, a suspensão do carro. Não é brincadeira. Os números, a estatística, tudo isso são favoráveis, né? A que se poupa o carro realmente. O carro está correto. Aqui não pode perder contato com o pelotão na frente e não pode perder muita posição. Porque se perder muita posição depois você sabe que aí para recuperar é difícil. Olha aí, Bob Hayhaw, John Andretti. As posições. Entendo, aqui são 20 pontos porque o Michael Andretti já ganhou um. Pode ganhar um liderando o maior número de voltas. Então você tem 22 pontos em disputa toda a corrida. Aí está AJ Foyt. Olha a posição do AJ Foyt, Silvia. AJ Foyt agora. Vamos ver aqui no computador. É o 18º. Realmente como estratégia eu estou pensando, viu, Vílio? É, Luciano, eu acredito que a decisão de Emerson em fazer essa parada e reabastecer é que ele abre a possibilidade de aguardar por uma bandeira amarela agora na volta 30, 35 e com isso quem sabe ter uma posição muito mais favorável na prova. Já voltou para a pista? Já voltou. A parada dele foi em 11 segundos, ponto 80, trocou os quatro pneus e reabasteceu. Muito bem, quer dizer, é importante a gente ter na cabeça e o Wilson ir marcando aí junto com a Silvia e o Vílio e as pessoas, os pilotos que pararam. Scott Foyt parou, Rick Mears parou, Emerson Fittipaldi parou porque agora a gente vai ficar defasado com relação ao primeiro pit stop. Vamos ver como é que as coisas se ajeitam. eu sincero e honestamente eu não via por que se fazer essa parada, sincero e honestamente. Se o carro está bom, é só como estratégia de corrida, eu não vejo vantagem nenhuma. Não vejo mesmo. Em todo caso, é uma questão de ponto de vista. Bandeirantes, o canal do esporte. No boxe está Rick Mears. Todos os pilotos aguardando a nova largada. as duas bandeiras amarelas são mostradas para o público. Quando você tem apenas uma bandeira amarela, é no local. Quando você tem as duas em todo o circuito. Olha só. Deve dar um desespero, né? Não vai conseguir, coitado do Mario. Vamos acompanhar o Mario para ver se ele chega no boxe. E ele está tentando chegar o mais rápido que ele pode, né? Está aí o Mario Andrade. O Mario Andrade. O Mario Andrade. A equipe esperando, né? Aí parece uma eternidade. Que bom que ele é o primeiro boxe. Bom, a bandeira amarela, por enquanto, não pode. Só no local? Só no local, Luciano. Ah, mas é uma eternidade, né, ouvir? É uma eternidade. Tem umas coisas na Fórmula Índica que a gente é obrigado a... a criticar, mesmo que a gente não queira, né? Dá uma olhada só em março. Dá uma olhada. Não precisa falar nada, tá? Dez segundos de reflexão sobre a imagem. Bandeira amarela só no local. E o guindaste e tudo ali. Quer dizer, não tem cabineiro. Não tem cabineiro. Me perdoe, mas... É a minha visão. Minha visão humana. Pô, se parou com o carro que pegou fogo e não estava atravessado no meio da pista, por que que não para para tirar tudo mais uma volta e acabou, pô. Luenday que assume aí. Michael Andretti é o segundo. E nessa nova passagem à frente da cabine da Bandeirantes, qual é a classificação, Silvia? Aí Luenday que em primeiro, Michael Andretti em segundo, Ed Sheever em terceiro, Rick Mias em quarto, Bobby Heyhal em quinto. Esse aqui quem é? Esse do Emerson Fittipaldi. Esse não vai para o boxe. Quer dizer, teremos as duas Penskes já já liderando o grande prêmio de Detroit. Correto, Silvio? Exatamente, Luciano. Tem um repeteco aí, parece que alguém desceu o reto. Olha lá. Olha lá, olha lá, o que que eu estou dizendo? Bateu, olha lá. Você estava adivinhando, né? Eu estava adivinhando, mas não pode, não pode. Michael Andretti e Erlo Indyke. Mas não pagava 10. Não pagava 10. Por isso que o Michael está lá atrás. E o Michael não vai para o boxe. Lembra a hora que a câmera de cima mostrava? Eu disse, alguma coisa aconteceu com o Michael Andretti. Exatamente, ele perdeu o spoiler da frente. Ele perdeu o spoiler da frente. Está aí. Não adianta, não adianta. Já já voltaremos com novas emoções de Detroit. Bandeirantes, o canal do esporte. Amor? Pipoca na panela, começa a reventar. Pipoca com sal, e se te cuidar. Pipoca e Guaraná, que programa legal. Só eu e você, e sem peruá, que tal? Eu quero ver pipoca pular. Pipoca com Guaraná. Eu quero ver pipoca pular. Pipoca com Guaraná. Quero ver pipoca pular, pular. Pipoca com Guaraná, Guaraná. É simpaticíssima, Tati. Bom, os três no túnel. E não é no túnel do tempo, não. Olha só o Luindyke. Abriu barbaridade. Está sem o spoiler. Eu gostaria que o Willi Hermann, que é o... O Willi... Até o Willi Hermann estará presente como a personalidade do Vale Tudo na próxima semana. O Andretti caiu lá para trás. O que o spoiler faz no carro, Willi? O spoiler dianteiro é responsável pela aderência do carro. Ele funciona como uma asa que aperta o carro para baixo. É lógico que num circuito de rua como o Detroit, isso não é tão importante como o Noval. Mas certamente prejudica o desempenho em pelo menos 10%. E você pegando... Aí estão as posições, né? O Emerson em sexto, o Ansel em sétimo. John Andretti em oitavo. Roberto Guerreiro em nono. Scott Brayton em décimo. Mas é evidente que esses 10%, a nível de liderança, né? Acaba levando o carro lá para trás. O Aaron Dyke está aí, sozinho, sozinho, sozinho. O carro tem que ser realmente de ferro, viu? Emerson liderando o grande prêmio de Detroit, que você acompanha aqui pela Bandeirantes. Bobby Reihau, o segundo colocado, o terceiro colocado, o Al-Anser Jr. Quarto colocado, Rick Mears. A expectativa com relação a Bobby Reihau. São inalteradas. E eu acho que o importante é a gente ver o trabalho do Michael Andretti, que está sendo feito com mantendo o Shiver atrás, como está nesse quadro parado para você aí. Porque, afinal de contas, ele com o spoiler completamente alterado, afetado, depois que ele bateu, se chocou com o Luen Dyke, ele continua mantendo o Ed Shiver atrás dele. Aí está o AJ Foyt no boxe. Bom, está chegando a hora do primeiro pit stop para valer, não é isso, Bill? Mas as pessoas vão ter que parar realmente, né? Luciano? Oi. O Bobby Reihau ultrapassou a Rick Mears, e enquanto o Michael Andretti passava aqui pela frente, voavam pedaços do seu spoiler. Voou pedaços do spoiler, agora de vez, né? É, eu acredito que tem bandeira preta para ele substituir o spoiler. Mas bandeira preta não quer dizer que ele está eliminado da corrida? Não, não, porque ele está obrigado a parar. Ele é obrigado a parar. Então tá bom, então vamos ver. O fiscal da carta está no muro bem à nossa frente. É, as atenções estão voltadas para o carro do Michael, vem ali atrás o Ed Shiver, depois vem o Bobby que ultrapassou o Rick Mears, que estava ali segurando, o Emerson precisa sair ali atrás do Mears, hein? Porque o Mears está visivelmente mais lento, e está fazendo com que o All Answer Jr. chegue, e agora a confusão está realmente generalizada ali atrás. Então é bom ele sair do Rick Mears, senão ele vai ficar mais distante dos líderes. Vamos ver agora, quando dá passagem à frente dos box, se o Michael Andretti realmente vai ser obrigado a ir para o box, se bem que ele ia para o box de qualquer jeito, hein? Olha aí o Emerson pressionado pelo All Answer Jr. Tem que sair do Mears, tem que sair do Mears. O Scott Goodyear, bandeira azul para ele, porque tem o Luindyke. É, o Michael não foi para o box, também não tomou bandeira nenhuma, hein? Quem foi, foi o Shiver. Olha aí, perdeu a posição Ed Shiver. Rodou Danny Sullivan. Rodou, mas está ao contrário o Sullivan. É uma sensação altamente maluca, essa. Nunca vi isso, olha aí. Você viu com a câmera dentro do carro, que sensação das mais malucas. Você encontra o grande prenda. Vamos ver o que acontece com o Danny, se ele volta ou não volta? Com seu motor alfa. Voltou. Agora está correndo para o lugar certo. Voltou o AJ Floyd para o box. Vamos confirmar o Silvia, já que o Ed Shiver deixou a posição porque ele foi para o box. Vamos confirmar o número de voltas e os primeiros colocados, Silvia. Nós estamos agora com 25 voltas. Ailo Endyke na frente. Michael Andrécia, 6 segundos atrás do líder. Bobby Reihau, 11 segundos atrás do líder. Rick Mears, no 4º lugar. E Emerson Futebol está em 5º. E o Emerson, nesse quinto, mostrou fritando o pneu ali, porque o Mias não deu passagem para o Emerson, amigo. E o Alvarez está atrás dele. O Emerson está, é o chamado presunto do sanduíche. Ô, Mias, libera geral. O Emerson tem que passar, não tem jeito. Ele fritou o pneu. Nunca vi o Emerson. Faz tempo que eu não vejo o Emerson fritar o pneu, hein? Vamos ver, vamos ver. Tem que passar agora na frente dos bloques. Está mais lento, sai da frente, ué. Está certo que está disputando posição. Mas, afinal de contas, somos da mesma equipe, ou não somos. Vocês vão ver aí, vocês são privilegiados. Passaram, mas parece que aí o Mias não... não facilita nada, né? Olha lá, o Emerson vem por dentro. Ponto de tangência do Mias por fora. Tem que segurar o All-Anser Jr. Com isso, o Bobby Rehau se mandou. Vamos ver se agora, nesta volta, o Emerson consegue entrar colado no Mias. Emerson é o quinto colocado. Mias o quarto. Inclusive, a diferença entre Bobby Rehau e Mias está aumentando muito. Agora, há quase seis minutos. Tem mais um aí que abandonou. É o carro de número 50. Do Mike Groff. Do Mike Groff. Ao Anser Jr. Olha lá o Bobby lá na frente. Emerson, o Fittipaldi ao quinto colocado, o quarto colocado, o Rick Mears. Mas, visivelmente, o Emerson está com mais carro do que o Mears. E na volta de número... Bom, então, então é o seguinte, eles vão fazer um pit stop só e não dois, né? Se nós vamos para a volta de número quase 30, são 62 voltas e é um pit stop só. Certo, o Vídeo? Está aí agora é uma boa dúvida, porque talvez as Penskes com aquele pit stop consigam ir até o fim, não sei. É, o Loindyke foi para o Vox, hein? Loindyke, o líder, foi para o Vox. Atenção. Foi para o Vox, o Loindyke. Volta que é? 30? Volta 27. 27, então não vai dar, não. Então não vai dar, então não vai dar. É porque teve bandeira amarela, olha o pit stop, 12.6 segundos. Teve gente que aplaudiu o pit stop ali do Loindyke. Vai voltar, eu quero ver onde é que ele vai voltar. Só vê a posição em que voltou o Loindyke. O Michael é líder. Luciano. Oi. Harry Loindyke voltou na sétima posição. Voltou na sétima posição, Loindyke. Então voltou atrás de Emerson, voltou atrás de All-Anser Jr., voltou atrás de Bob, e o Emerson continua atrás do nosso querido Rick Mears. Agora os dois parecem que abriram um pouquinho. Ou o All-Anser parou ali? O All-Anser pode ter ido pro boxe, hein? Não, não, continua atrás. Continua atrás. Então tá bom. Então os dois é que estão andando mais agora. Olha lá. Poderia ouvir, haveria uma possibilidade, isso que eu tô querendo batutar aqui, dessas duas pins que estarem controladas por computador pra ir até o final, por isso que eles diminuíram um pouco o ritmo na corrida? É possível, Luciano. É muito difícil dizer, porque são muitas voltas. Talvez o que eles tentem fazer é esticar quase até o final, e faltando umas dez voltas, dá uma parada somente pra pôr alguns litros de combustível, sem troca de pneu. Ah, então tá bom. A gente começa a imaginar, porque de repente, de uma volta pra outra, atenção, Michael Andretti nos boxe. Michael Andretti nos boxe. Está mexendo ali no spoiler. Luciano? Oi? Emerson acaba de ultrapassar Rick Mears no final aqui da reta do boxe. Então o Emerson vai assumir a liderança da prova já já, hein? Bobby Reihau, por enquanto, é o primeiro. Exatamente. Emerson Fittipol, olha, vai, vai, vai se mandar do Rick, vai se mandar do Rick. Bobby Reihau é o primeiro colocado, então. Segundo colocado, Emerson Fittipaldi. Terceiro, Rick Mears. Quarto, Al-Wanser Jr. São os quatro primeiros colocados do grande prêmio de Detroit. Olha só como vai embora. Estava visível que o Mears segura agora o Al-Wanser Jr. Aí sim. Aí segura a vontade. Já ganhou umas 500 milhas esse ano, está de bom tamanho. Um milhão de dólares de prêmio, chega. Isso, Emerson, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Só está na hora de a gente ganhar um grande prêmio, meu amigo. Está aí o brasileiro Bobby Reihau. Qual é a diferença do Bobby para o Emerson, hein? Apenas de três segundos, Luciano. Três segundos. Agora eu faço uma pergunta fácil de responder. O Bobby chegou a parar aquela hora ou não? Wilson Medeiros está falando que não. Se ele está dizendo que não, nós seremos líderes daqui a pouquinho, hein? Aí está. Vai ter que parar, né? Já parou o líder. Já parou o outro que estava em segunda. Agora é a vez do Bobby, não tem jeito. Vai passar uma vez mais em frente dos boxes. Passou em frente a vocês nessa casinha. Parece que a casinha está até mais um pouquinho pintadinha. Olha lá. Curva um para a esquerda. Bobby Reihau, primeiro. Emerson, Fittipaldi, o segundo. Terceiro, Rick Meas. Quarto, Al Anser Jr. Só para ficar de olho no Ed Sheever e no Luindyke, que eles vêm babando lá atrás também. Em quinto, John André. Em sexto, Wiley Luindyke. E em sétimo, Michael André. Ed Sheever vem logo atrás. Aí que está. São as emoções para você do grande prêmio de Detroit. Esse grande prêmio não dá nem para desgrudar mesmo. Isso, Meas. Faz a curva a mais lenta possível. Olha lá, o Emerson já se foi embora. Logo após para você, Sertãozinho e Tiene na decisão do campeonato mundialito. Terceiro mundialito de hóquei. Al Anser Jr. já se livrou de Rick Meas. Exatamente naquele ponto de ultrapassagem. Olha lá. E agora ele vai partir para cima no Emerson. Al Anser Jr. largou na décima posição. Vai se adaptando bem às condições da pista. E Jeffrey Andretti aí teve problemas aí com o carro de número 86. Uma bandeira amarela tem que ser uma boa agora. A partir de agora uma bandeira amarela refresca para todo mundo. do jeito que eles estão empurrando. Principalmente. Principalmente para nós, né, Luciano? É verdade. Bob Reihau está aí. Agora é impressionante a recuperação de Al Anser Jr. Ele teve problemas nos treinos de sexta de manhã. Está correndo com o carro reserva. Ontem também, durante a classificação, teve problemas. que está aí, pressionando, chegando perto. Primeiro, Bob, que é o líder do campeonato mundial. Olha o Emerson Fittipaldi. Como chega perto, hein? Eu não tinha ideia que estava essa diferença pequena, não. O Emerson chega bem perto do Bob, hein? Segundo, Emerson. Terceiro, Al Anser Jr. Quarto, Rick Meas. Vai descendo a reta dos Bucks. Bob Reihau. Desperença do Bob para o Emerson, Silvia. Dois segundos, Luciano. Luciano? Oi. Nesta volta, a diferença caiu nove décimos. É, o Emerson está andando barbaridade. Tanto é que quando eu vi ele entrando no túnel, ali, não acreditei que era ele. A diferença entre o Al Anser Jr. também é muito grande. Quatro segundos, quer dizer, grande em termos, né? É, claro. Ah, mas se a diferença do primeiro para o segundo é de dois, do segundo para o terceiro é de quatro, quer dizer, então, realmente é o dobro. Nós vamos para a volta de número 30 aí. Trinta e dois, Luciano. Trinta e dois. São sessenta e duas. Passamos a metade do grande prêmio. A metade e mais uma volta. Aí está a classificação, Emerson, Mias, terceiro. É o contrário. O Al Anser, o terceiro, Mias, o quarto, John Andretti, o quinto, o lindaico, o sexto, sétimo, Michael Andretti. Oitavo, Chibia. O nono, Scott Brayton. Décimo, Scott Godia. É claro que eles estavam ali após a volta do número 30, né? Willity Reeves está em décimo segundo. Mário Andretti em décimo quarto. Denis Sullivan em décimo quinto. Tony Bettenhausen, Iro Massutita, Guido Daco, Denis Vitolo, Odilezier, 20, 21, Roberto Guerreiro. Bom, o Michael ainda parou. Tá bom, a partir daí já estão fora. Ainda tem 22 carros. Ray Hall, olha o Emerson. Tem um detalhe importante nessa história, hein? Tem um retardatário ali. E atenção, vai parando gente aí, hein? Carro de número 33. Guido Daco. Guido Daco. Bom, mas saiu, saiu, não tem bandeira pra nada. Emerson chega perto de Bob. Quem é o retardatário que tá à frente ali? Vamos ver. É Denis Sullivan. É Denis Sullivan. O Box. O Budilazir. Ferença caiu, subiu. Caiu pra 1,43. E agora atenção, hein? Atenção porque foi para o Box que tá fazendo o reabastecimento, mas pelo amor de Deus, com essa velocidade no abastecimento, olha lá, ele tá tomando uma aguinha, falou, perguntou como é que tá tudo em casa, tá tudo bem, tá tudo em ordem. Pit dele de 1 minuto e 43 segundos. Aí o Budilazir, a televisão preocupada com o reabastecimento dele. E a disputa é realmente entre Bob e Eihau e Emerson Futebol. A Almanza Jr. está agora 7 segundos do líder. E olha só, olha só a imagem que eu tava imaginando e pedindo. Denis Sullivan, olha só o Bob, o Emerson por dentro. Sai daí, Dani, sai daí, Dani. Isso, Dani Sullivan. Eu tava preocupadíssimo com isso daí. Saiu da frente do Dani. Já a grande vantagem. Emerson está realmente com o Bob na mira, hein? Grande momento do grande prêmio de Detroit pra você. Emerson Futebol tirou toda a diferença. É ele e o câmbio do Bob e Eihau, que é aquilo que fica ali atrás. Grande chance do Brasil assumir a ponta do grande prêmio de Detroit na volta de número 33. Reabastecimento. É, Willi T. Reabastecimento. Vai firme, Willi. Lembranças ao Bill Cosby. Vem os dois, vem os dois. Descendo essa reta aí. Os dois saíram do retorno da tarde. Você viu que o Emerson tem um traçado diferente do Bob. Você viu? Você viu a diferença? Está colado em Bob e Eihau. Vai tentar ultrapassar aí. A coisa é feia. Mas os dois são ótimos. Os dois se respeitam. É diferente daquela luta do Michael e do nosso querido Luindyke. A coisa é diferente. Olha aí. Olha como chega o carro do Emerson. Tá bonita. Tá bonita essa grande briga dos dois. E são excepcionais. O atual líder da prova e líder do campeonato. Vamos ver o que acontece ali. Mas se chegar assim na reta dos boxes, não tem. Já era, hein? Se chegar assim na reta dos boxes, o Emerson abre. E lá embaixo passa. Vamos ver. Vamos ver. Tem que ter calma pra isso. Não pode perder. Não pode errar uma marcha. Olha lá. Veja que o traçado de um é diferente do traçado de outro. Grande momento. Tem mais máquina. Tá mais... Nossa Senhora, o carro quase voa. Por dentro, o Emerson botou, 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 botou. Botou, botou. Passou de forma espetacular. Emerson Fittipaldi assume a liderança do grande prêmio de Detroit. Agora, ele deu um pulo. Ali não tinha, vamos dizer assim, o asfalto não tinha uma saliência. Era uma rampa de lançamento de foguetes. O Brasil lidera. Emerson Fittipaldi passando de forma brilhante a Bob Reihau. E olha como ele tem mais carro. Já abre de Bob. Que ultrapassagem, Ville. Diga, Ville. A ultrapassagem foi fantástica. E Bob já comunicou ao Box que vai parar. O Box está preparado tanto para Bob Reihau como ao Ansel Jr. Os dois vão parar. Emerson Fittipaldi é o novo líder. Mas não parou nessa volta não, hein. Bem-vindo, brasileiro. É o líder do grande prêmio de Detroit, Elia Júnior, Elia Júnior. Que ultrapassagem fantástica do brasileiro, Elia. Sem dúvida, Luciano. Foi uma ultrapassagem maravilhosa. Principalmente você tomando-se em conta que ultrapassar nesse circuito de Detroit é uma das coisas mais difíceis que existem. A grande vantagem aí, Luciano, é que o campeonato, de uma forma geral, cria um outro ânimo, uma nova tonalidade. É fundamental que o Emerson chegue à frente do Bob Reihau. E se a gente tiver um pouquinho de sorte, que o Bob Reihau não chegue sequer em segundo lugar. Porque eu vinha fazendo as contas aí. O Bob parou no Box e deve ter parado na volta de número 28 no máximo. Porque era o máximo do que o combustível poderia suportar mesmo com bandeira amarela. E o Bob na classificação geral, Luciano, é o primeiro colocado. Então se o Bob conseguir ficar um pouquinho para trás, para a gente, com uma vitória do Emerson, seria uma mão com mel. Emerson em primeiro e o Bob não marcando tantos pontos assim. Porque os outros que estão bem na classificação geral, também estão mais para trás. Então acredito que a partir de agora é torcer muito para o Emerson manter essa primeira colocação. E torcer para que o Bob, se possível, não pontue como segundo colocado. Está aí, portanto, a One C. Jr. é o terceiro colocado, saindo de Danny Sullivan, que é retardatário. A One C. Jr., campeão do ano passado. Deixou Rick Mears ali, atrás do Danny Sullivan. Que volta que nós estamos, Silvia? Agora nós estamos na volta do número 35, Luciano. 35, Emerson primeiro, Bob o segundo, terceiro, a One C. Jr. São 62 voltas. Agora começa aquela torcida com uma bandeira amarela, pelo amor de Deus, né? Agora é o seguinte, Billy Herman, fala para o Wilson Medeiros atravessar a pista aí. Talvez a gente consiga uma bandeira amarela. Rick Mears. É o momento ideal, uma bandeira amarela. Luciano. Diga. Movimentação no box da equipe Penske. Os mecânicos do Mears estão preparando a troca. Do Mears. Sim. Tem um retardatário ali que é o... Acho que é o Ed Sheever, hein? Na frente do Emerson. É. Não, é o Pruitt, Scott Pruitt. É o Scott Pruitt. Exatamente. E ele já aproveitou, já passou dois, já. É o carro de número 90, que fez aquele reabastecimento rápido. Vem aí, Ed Sheever. É o Ed Sheever, o Bob Reihau fica com o Scott Pruitt ali atrás. É, foi nesse ponto aí, onde agora... Olha o que balança, né? O carro, quer dizer, o pico sobe. O carro tem que ser realmente de ferro, viu? Emerson liderando o grande prêmio de Detroit, que você acompanha aqui pela Bandeirantes. Bob Reihau, o segundo colocado, o terceiro colocado, o All-Anser Jr. Quarto colocado, Rick Mears. A expectativa com relação a Bob Reihau. Ainda há movimentação no box do Bob ou não? Sim, Luciano. Tanto o box de Bob Reihau como o All-Anser Jr. e Rick Mears estão preparados. Após 35 voltas das 62 voltas, e você vai rever exatamente o ponto em que Emerson ultrapassou. Você vê o Mears foi pegar a tangência e o Emerson voou ali, olha lá. E aí manteve a trajetória e aí entra aquilo que eu estava dizendo, quer dizer, o Bob Reihau é um gentleman também. Tem esse detalhe, né? Olha o Bob nos box. Bob nos box. E agora Emerson Fittipaldi e o box de Emerson Fittipaldi também se preparando. Bob Reihau nos box. All-Anser Jr. também. E Rick Mears também. E Rick Mears também, os três. Volta primeiro o Bob, né? Sim, voltou o Bob, All-Anser Jr. atrás e Rick Mears logo em seguida. Mais uma vez um excelente pit stop de Rick Mears. Agora a situação é o seguinte, quem tem que parar o líder da prova é o seu Emerson Fittipaldi, né? E o box já está preparado. Aí vem Michael Andretti. Está à frente do Rick Mears. Mas lembrando que o Mears fez o abastecimento agora, quer dizer, o Mears vai até o fim do grande prêmio. Agora é importantíssimo esse negócio. Porque o Elia Jr. tinha dito que o Bob tinha parado, não tinha, viu, Elia? Tanto é que não tinha que parou. Então o mapa do Wilson, Wilson, pelo amor de Deus, com esse mapa aí, porque agora vai definir a parada. Porque se não tiver mais bandeira amarela, é uma lógica. É uma lógica. O Michael Andretti talvez não tenha combustível para chegar até o final. O Mears tem. O All-Anser tem. O Bob tem. O Emerson não tem. Então agora quem tem, quem não tem. O Luindyke talvez tenha. Talvez tenha. O Ed Sheever talvez tenha. Então a situação está nessa base aí. A diferença é do Emerson para o segundo, Silvio. É muito importante agora a segunda. Emerson está parando, Luciano. Está parando. Do box. Do box. Mas quanto ele tinha de diferença? Qual o momento, Luciano? Está aí o pit stop feito pelo brasileiro Emerson Fittipaldi, que é o líder da prova. Vamos ver se vai ter o fim, meu garoto. Agora vai. Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vamos embora. Vai voltar onde? Isso que é importante. Olha aí o John Andretti entrou. Luciano, ainda voltou na frente de Ahl e Luindyke. Voltou na frente de Luindyke. Passou o Mias, quer dizer, ele voltou na frente de muita gente. Vamos aguardar a completar a volta, que aí o computador vai nos dar dados exatos. É verdade, é verdade. Eu acho que, acho que ele só está atrás do Luindyke. É, exatamente. O doutor da CVS está concordando comigo aqui. O Emerson estaria em segundo lugar. É claro que agora você vê que o Luindyke abre por uma razão muito simples. O carro dele está muito mais leve que o Emerson. O Emerson acabou de reabastecer, acabou de colocar pneus novos. Aí está, o Luindyke é o líder. Emerson é o segundo colocado. Agora o Luindyke não vai ter combustível para encerrar a prova, hein. Então o Emerson Fittipaldi mantendo esse ritmo, ele tem tudo para ganhar a prova, independente de partir realmente para cima do Luindyke. Porque daqui umas duas, três voltas, com o carro mais assentado, o combustível já mais equilibrado, e os pneus também, ele vai chegar no Luindyke. Você não tem a menor dúvida. Voltou em segundo o Emerson, quer dizer, é um belíssimo trabalho, hein, Willi? Sim, Luciano, o trabalho da equipe foi perfeito. Apesar de ter demorado 15 minutos e 17, 15 segundos e 17 centésimos, isso se deveu a completar o tanque, porque a troca de pneus foi mais rápida. Você vê, olha lá, lá atrás é que está o Bob, olha a diferença, ele está bem na frente do Bob, e aí, olha o que é o segundo. A luta é o Landyke e o Emerson Fittipaldi. E eu gostaria do mapa do Wilson, Silvia, que você me dissesse a volta que o Landyke parou e reabasteceu, por gentileza. Não, a volta ele não marcou, não. Nós não temos a volta aqui. É, que é importante, que é onde está o X dessa corrida. Que aí, a questão, oi. O Alonso Jr. voltou ao Bob, ele parece que não conseguiu completar o tanque, e agora ele voltou para completar. Bom, aí, então, é uma carta mais ou menos fora do baralho. Eu estou, inclusive, ajudando a você, amigo da Rede Bandeirantes de todo o Brasil, que está ligando para cá, dizendo quem ganha. Por enquanto, por enquanto, por enquanto, pode jogar seu cacife no Emerson Fittipaldi. Pode jogar, pode jogar, porque se a minha memória não falha, às vezes falha e falha muito, mas o Landyke parou na volta de número 27. Se ele parou na volta de número 27, e eu na hora ainda me recordo que eu disse, olha lá, olha lá, volta 27 sim, porque ele foi líder da décima, quarta, vigésima, sétima. Ô, cabecinha boa ainda. É isso aí, gente, fala exatamente, eu acho que ela achava que ela era na 26 ou na 27. Eu estava vendo aqui, Luciano, eu acho que o Bob Real deve ter parado logo no começo, logo naquelas primeiras voltas, assim que a gente teve o início da bandeira amarela, porque, nas contas aqui, se você fizer 1.6 milhas por galão, e no máximo que um tanque recebe é 40 galões, a gente chegaria a 64 milhas. Como a gente teve muita bandeira amarela naquele começo, daria para você fazer uma suposição de chegar a 75, estourando a 80 milhas, né? E aí a gente chegaria a um limite de 29 voltas. O Bob parou na volta de número 32, se eu não me engano, na segunda parada, né? Foi. Então, não tem jeito, deve ter parado logo no comecinho. E você viu que o Anderson também parou naquela volta de número 12 ou 13, e depois acabou tendo que parar na volta de número 33, 34. Quer dizer que as contas são mais ou menos por aí. Bom, então, por mais que a gente faça conta, não há condição do Erwin Day que termine a prova, a não ser que a gente tenha a bandeira amarela demorada. É verdade, eu tenho a impressão que acho que ele tendo parado na volta de número 27, nem com bandeira amarela demorada, a não ser que fosse uma bandeira amarela de mais de 10 voltas, ele conseguiria chegar ao final. Muito bem, Emerson, Emerson tem tudo para ganhar esse grande prêmio. Bandeirantes, o canal do esporte. É verdade, eu tenho a impressão do Erwin Day, eu tenho a impressão do Erwin Day. A impressão do Erwin Day, eu tenho a impressão do Erwin Day, eu tenho a impressão do Erwin Day. Diferença, Michael Andretti em terceiro com 13 segundos, diferença do líder. depois em Bob Reinhardt em quarto, Ed Sheever em quinto Rick Mears em sexto e John Andretti em sede Alance Jr. em oitava agora é ver você a ultrapassagem de Ed Sheever sobre o Rick Mears bom, essa diferença de 13 segundos dão ao Emerson portanto 9 segundos de vantagem sobre o Michael Andretti que é o terceiro colocado mas mesmo assim o Michael ele fez um reabastecimento também por volta dessas voltas aí do Luindyke então, olha, se nada acontecer de errado nessa prova ela vai ser do brasileiro Emerson Fittipaldi porque toda a matemática está a favor dele o carro está andando, ele tem essa diferença a seu favor que mão é essa daí? e atenção que Emerson Fittipaldi do Brasil é o líder Luindyke fez o reabastecimento, parou no box Emerson Fittipaldi é o novo líder do grande prêmio de Detroit, Willi Herrmann vamos ver a diferença aí, Willi Luciano, a diferença de Aaron Luindyke para Emerson é de 8 segundos ele voltou em terceiro atrás de Michael Andretti a diferença de Emerson para Michael Andretti a diferença de Michael Andretti é 8.2 8.2 e de Aaron Luindyke é 15.3 está aí portanto o brasileiro administrando 8 segundos de vantagem sobre Mario Andretti 15 segundos de vantagem sobre Aaron Luindyke estamos na volta de número 47, certo Silvia? quase quase Luciano, 46 46 são 62 voltas faltando portanto 16 voltas para Emerson Fittipaldi ganhar o grande prêmio de Detroit grande chance para você ligar para cá para você dizer que o Emerson vai ganhar a prova para você concorrer aos nossos prêmios concorrer a 1.533.633.843.633.3 vai dando o brasileiro Emerson Fittipaldi em primeiro lugar está aí agora é a questão de conta e matemática vamos ver quanto ele está virando o que que ele está mantendo isso é muito importante quer dizer voltar para o boxe não há a menor condição certo Silvia? Com relação a abastecimento não né? não Luciano, com relação a abastecimento ele está tranquilo o carro está perfeito para terminar a corrida em termos de combustível a única preocupação eventual é desgaste de pneu pois essa pista é muito abrasiva realmente a pista ficou muito ruim nessas últimas 20 voltas a gente vai notando e depois quando vocês viram quando o Emerson ultrapassou o próprio Bob Hayhawk ele deu um pulo né? quer dizer o carro dele parecia uma rampa de foguete passando por aquelas ondulações e são verdadeiros degraus né? então realmente isso é o que preocupa mas aí é para todo mundo né? quer dizer não é só o Emerson está correndo todo mundo está correndo faz parte do jogo mas como estratégia quando a gente chegou até a duvidar daquela bandeira amarela realmente fez bem feito e depois foi beneficiado com uma outra e agora está aí na liderança e independente disso quer dizer não está na ponta porque os outros não ele está na ponta porque ele ultrapassou e passou foi um homem que classificou seu carro na primeira fila olha só tá vendo aí ó olha o que tem de desgaste na pista o que tem de borracha na pista é uma coisa impressionante essa trilha vai aumentando vai ficando suja a pista então tudo isso preocupa vamos acompanhar volta por volta o Brasil na frente diga a cada volta Emerson Futebol de abre cada vez mais a sua distância contra Michael Andretti agora ele virou uma diferença de 10 segundos isso é importante para ter essa tranquilidade 10 segundos a diferença dele para Michael Andretti logo após você terá Sertãozinho e Tiene direto olha aí olha aí agora no Bandeira Amarela não é hora não hein agora não tem hora de Bandeira Amarela não hein Denis Vitolo é que cidadão vamos vamos olha só o que eles estão fazendo ali olha lá tem cabimento tem cabimento um troço desse mano ou da Bandeira Amarela logo tira daí quer dizer ou define quer dizer não dá para ficar do jeito que tá olha a confusão estabelecida mais uma vez o grande prêmio de Detroit esses circuitos de rua são realmente lamentáveis lamentáveis e tem que ter uma direção com pulso firme ou dá Bandeira Amarela de vez ou não dá agora se não dá tira né como não dá para tirar tem que dar Bandeira Amarela mesmo nós sabemos que seja ruim para quem quer que seja agora é muito ruim para o Emerson muito ruim essa Bandeira Amarela parece que felizmente o Vitolo vai sair daí olha a sua opinião a esse respeito hein Guilherme é Luciano esse problema da Bandeira Amarela no circuito de rua é sempre gera polêmica o problema principal é que o piloto sempre quer continuar na prova quando na realidade a atitude certa seria remover o carro da pista aí no caso do Denis Vitolo parece que ele não está tendo condições de remover o carro né diga-se de passagem é que às vezes o piloto força né o piloto força ele poderia sair uma curva antes né não mas mesmo naquele lugar eu acredito que eles possam puxar para trás é que ele está pedindo para ser empurrado para voltar aos boxes ah perfeito está aí para você portanto o Emerson Fittipaldi liderando o grande prêmio de Detroit e voltamos daqui a pouquinho Bandeirantes o canal do esporte estava o Guindas tirando o Mario Andretti Bandeira Amarela Luciano em todo o circuito olha o Michael Andretti é aqui pelo menos está é lógico que está olha só olha só o estrago olha o que aconteceu o Michael Andretti você vê como é que é quer dizer no fim vai beneficiar até o próprio brasileiro Emerson Fittipaldi que o Michael bateu o Bob também mas é o fim é o fim fala é a família Andretti bateu o Mario na frente o Michael atrás a família Andretti Michael abandona mas vou dizer uma coisa não tem a menor culpa o Michael não tem a menor culpa ele estava visando exatamente nisso não tem a menor culpa nenhum deles nenhum deles como que num cotovelo desse meu Deus do céu como num cotovelo desse olha lá o Michael olha lá o Michael olha lá ele vai para cima dos caras olha lá pô atenção Luciano Oi bandeira vermelha bandeira que a corrida vai ser suspensa vai ser suspensa vai ser suspensa porque a pista está totalmente obstruída isso quer dizer o que é suspensa termina ganha o Emerson como é que fica os carros voltam para o bote e agora dependendo do volume de voltas pode ser considerada terminada a corrida ou teremos uma nova largada bom vamos ver vamos ver isso aí é um repeteco pelo que eu estou entendendo ó ó aí veio parou Guindas é isso é repeteco parou Guindas aí vai descer o Mario vai entrar aí ó quer apostar? passou Guerreiro vamos ver vamos ver estão tentando tirar o cidadão olha lá olha lá não vai pagar 10 que o Mario vai entrar ali atrás passou o outro retardatário o Zeko também levam duas horas olha lá entrou o Mario André a primeira vez que alguém entra num guindaste pô e agora passou o Emerson passou você vê o Emerson quase bateu no Mario o Emerson quase bateu no Mario o Emerson tirou olha lá e bateu aqui ó o Michael André e o Bob bem lindo quer dizer nota zero bola preta essa realmente é uma brincadeira de mau gosto o Bob não bateu não o Bob parou o carro olha lá o Bob parou o carro ou vocês tiram o carro da frente ou eu vou o que que eu vou fazer o trânsito está parado se dá um vermelho pra mim o Bob falou acabou a corrida diga ele agora Pois é você cantou a bola na hora certa quando disse que teria que ter sido dada a bandeira amarela naquela oportunidade e que tudo isso teria sido evitado para prejuízo da equipe de Carl Haas e do Paul Hilma porque os dois carros deles foram obrigados a abandonar a prova o que nós estamos vendo os preparados olha o Emerson já saiu tirou o capacete está sorridente olha lá está comemorando a vitória está comemorando a vitória olha lá e ele está explicando olha lá está explicando como ele passou está explicando como ele passou ele ganhou a prova é evidente que ganhou a prova e ganhou com todos os méritos por isso que ele é esse grande piloto né ele conseguiu passar realmente e o Bob Hayhal provou logo atrás dele porque o Bob também não bateu e quando os dois estavam disputando é que eu disse é uma disputa leal é diferente são dois grandes pilotos quando o Emerson ganhou o ponto de tangência e entrou na curva você viu que o Bob Hayhal não é que deixou passar mas evitou o choque que poderia perfeitamente fechar a porta foi uma grande vitória do brasileiro pena que com essa música o sabor da vitória a gente acabou se esfriando um pouco né a gente acabou ficando mais assim em função de tudo que aconteceu mas a vitória se a gente parar para pensar agora ela tem até um sabor maior porque na hora do bafafá o brasileiro mais uma vez provou que é habilidoso que tem um reflexo que ele é indiscutivelmente uma lenda do automobilismo esse homem é incrível ele realmente sabe das coisas é um exemplo para todos nós então está aí a vitória do Emerson o computador já atualizou os pontos nós vamos fazer o seguinte a vitória dele está tirando o macacão descanse porque domingo tem Portland mas estaremos com os nossos companheiros lá na cidade de Detroit porque tudo pode acontecer oficialmente está encerrada a prova oficialmente a vitória do brasileiro Emerson Fittipaldi e aí está após 49 voltas Michael o segundo Bob o terceiro no Indyke o quarto é de Chiver o quinto e nós vamos continuar com o show de esportes comemorando a vitória do brasileiro qualquer coisa que surge em contrário estaremos mostrando para vocês ok compromisso assumido compromisso assumido um abraço Ville obrigado um abraço Silvia vou conversar com vocês daqui a pouquinho fora do ar os dois vão tentar cruzar juntos Emerson tem que sair tem retardatário vai abrir o Bob vai ganhar ganha Emerson Fittipaldi ganha Emerson Fittipaldi do Brasil impressionante a chegada impressionante Música 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Bom dia para a galera Band Vôlei. Estamos na madrugada deste domingo, dia 29 de setembro de 96. Vamos jogar mais tranquilo, vamos jogar sem ter a preocupação de errar ou coisa parecida. E nós já vencemos duas vezes a Rússia. Vencemos em Osaka por 3x1, dia 8 do 9. E vencemos também por 3x1 em Macau. Mas nós estamos completos. Agora, é uma equipe forte, uma equipe altíssima. Inclusive, entrando essa menina gordina aí, que tem 1,96m. Nós estamos vendo aí o número 6. É uma jogadora, juntamente com a Artamonas, que praticamente são a base da equipe, porque elas batem muitas bolas altas. Não é uma equipe, como foi contra a China ontem, que tem muitas variações de jogadas. É uma equipe que joga o arroz e o feijão, vamos dizer assim, com muitas bolas altas. A Gratheva voltou a ser titular, a levantadora, o número 12. Mas o problema nosso, realmente, vai ter o ritmo de jogo. Porque a Karen Negrão começou muito bem. Quer dizer, o primeiro sete ela sofreu um pouco. Mas depois ela começou a bloquear muito bem. A Taquia teve o tempo todo muito bem. Leila também teve, no começo, altos e baixos. Mas no finalzinho, no quarto, no quinto e sete, foi muito bem. Mas é um jogo de precisão. Precisamos sacar muito bem hoje, para que a Rússia realmente jogue sempre com bolas altas. Nós precisamos se colocar muito bem para defender a bola. E a Sandra está aí, que você está vendo, né, Marco? Ela está já vestida como o Líbero. Então, não tem opção de banco, realmente, para colocar na frente, se precisar de alguma jogadora. Só for feio. Exatamente. Então, eu acredito que, se a recepção sair e o saque for funcionar, nós temos uma grande chance de ganhar esse jogo e ser campeão também, Marco. Obrigado, professor Paulo Russo. O árbitro é o húngaro, o Robor. E embaixo, o chinês, Chen. O árbitro húngaro, o primeiro saque da partida será brasileiro. O Brasil começa com Karen, Fernandinha Doval, Leila, Virna, Ana Flávia e Fernanda Venturini. A Rússia com Morozova, Batutina, Godina, Artamonova, Tichenko e Gráceva. Primeiro saque russo, Artamonova. Começa a decisão do Grand Prix para o Brasil. Veio de graça a primeira bola, Fernandinha empina, Virna. Amorteceu o bloqueio, cobriu a Rússia. Leila só passou em um contra-ataque ali pela entrada da rede da Godina em cima do bloqueio. 1 a 0 para a Rússia. Primeiro sete. Primeiros momentos para você. Passa da Ana Flávia, Virna. Bateu no corredor, Gráceva cobriu. Um ataque de fundo, boa defesa brasileira da Ana Flávia. Leila. Uma bola de entrada da Leila. Roda o Brasil. Está aí a rede do Brasil. Negrão, Leila e Fernandinho do Val. Saque da Virna. Gráceva de segunda. Pegamos. Olha o contra-ataque. Fernandinho do Val deu bloqueio. Dá contra-ataque. Venturini. A bola de meio da Karen saiu. Nesta segunda-feira, 10 da noite, debate final dos candidatos a prefeito. Você que é eleitor de Porto Alegre, Florianópolis, Rio de Janeiro e São Paulo, não pode perder. Justo nela a Tichenko. 2 a 0 para a Rússia. Telesorte é dinheiro na mão para você. 0,900, 110, 100. Ligue agora e concorra. Ligue da Filó ali. Quando foi sacar a jogadora russa. O TV Chinesa está fazendo uma festa. Bodiak é a Erikléia. Agora está certo. É a Karen Negrão. Gráceva prepara a bola de meio. Veja como foi. Continua sacando o Tichenko. Fernanda. Leila. Bate a diagonal de defesa. Vai dar contra-ataque. Virna. Fernanda. Leila no Totó. Botina. Olha que rali bonito. Ataque de fundo da Virna. Ataque de fundo da Virna. Uau. Bola no chão da Rússia. Vantagem brasileira sacando Leila. Primeiros momentos do primeiro sete da decisão do Grand Prix de vôlei feminino. Bom saco da Leila. Desarrumou tudo. Veio de graça. Virna. Fernanda. Apunda. Apunda. Fernandinha do Val. Deu bloqueio. Caiu na linha apesar dos esforços da Líbero brasileira. Daí a Godina. Helena Godina. A China da Ana Flávia. Começo de jogo importante e decisão para o Brasil do Grand Prix. Se o Brasil vence, será campeão invicto nesta fase final. Já derrotamos Cuba 3 a 2. Já vencemos China 3 a 2. Toque na rede do bloqueio russo. A equipe da Rússia. Perdeu para Cuba 3 a 2 e venceu a China 3 a 0. Não contamos com a Ana Paula suspensa, com a Filó suspensa. Ilma contundida e a Ana Moser contundida. Está aí mais um ponto brasileiro. Fomos buscar, empatamos no primeiro 7, 2 a 2. É um jogo de paciência, valendo o título. Continua Fernanda do Val. Bateu da posição 1, tentou um corredor. Na entrada da rede russa. Rodou a Rússia, sacando o Batutina. Sandra. Bela bola. Segundinha de primeira da Fernanda Venturini. Ana Flávia. Que quase foi suspensa bancando a holandesa, né? E um detalhe importante, viu, Marco? O fax oficial que chegou aqui na Bandeirantes, da Federação Internacional, assinado pelo presidente da comissão desses jogos, Estava escrito Ana Flávia, lá na hora do jogo, que mostraram que não foi ela. E não foi, ela estava partendo, até chorando, né? E gritando, estava na hora de acabar com esse negócio, com essa rixa. Foi confundida pelos nomes, né? Pelos nomes, Ana Flávia com Ana Paula. Olha a China e a Rússia. Tichenko. Elizaveta Tichenko. Está no serviço. Uma transmissão ao vivo da rede Bandeirantes. A bola de meio da... Karen não passou, ficou no bloco da equipe russa, que faz 3 a 2 no primeiro set. Por 3 reais, você paga o que deve e ainda sobra dinheiro. É só ligar. 0-900-110-100. Telesorte, o sorteio de todos os domingos que faz na segunda-feira o melhor dia da semana. O dia de começar com dinheiro no bolso. 0-900-110-100. Pegue o telefone aí nesta madrugada de domingo, a transmissão ao vivo. Balando o título para o Brasil, ligue. Hoje no show do esporte, às 10 da noite, o sorteio das 3 dezenas. Prêmio mínimo, 35 mil reais. Tatiana Gratheva. Fernanda chamou o ataque de fundo da Virna. Afunda, afunda. Afundou, Virna. Saiu o primeiro ataque de fundo do Brasil. Com a Virna, diagonal longa no chão da equipe russa. Karen Negrão. Merecidas a convocação da Karen. O seu voleibor evoluiu muito dos tempos de reserva da Sadia, até titular absoluto, absoluta, do Leites Destré de Sorocaba. Ponto brasileiro no saque da Karen. Continua no serviço, Karen. Mais um saque espetacular. Vira o Brasil, 4 a 3. Bem a Karen. Minutos e 50. Continua sacando o Karen. É uma transmissão ao vivo da Rede Bandeirantes. Estamos nesta madrugada de domingo com a galera band vôlei, como sempre. Leila lá de trás. Gratheva. Sem um ataque de fundo. Olha o bloco brasileiro, Ana Flávia. Uau. Foi a Fernandinho do Val. Quinto ponto brasileiro, 5 para o Brasil, 3 para a Rússia, primeiro 7, tempo da TV. Olha o Carpão. Técnico russo. Adivinha com quem que ele está falando? Com a levantadora Tatiana Gratheva. Professor Paulo Russo, aquela número 12 ali que estava saindo do bolo. Tempo da TV, o Brasil virou o primeiro 7, 5 a 3 da decisão do Grand Prix. Para bloquear o Brasil não tem muitos problemas, porque são poucas as jogadas de velocidade. A não ser a Tichinco na saída de rede morosa de vez em quando. Mas a grande maioria são bolas bem marcadas. Por isso o nosso bloqueio tem que estar muito atento. O próprio Carpão agora pediu um tempo, aliás, no tempo ele falou o seguinte. Que para os jogadores começaram a pensar para onde bater, por onde bater. E ele falou muito o nome da Fernandinha do Val. Para bater em cima da Fernandinha do Val, que ela não tem tanta experiência de bloqueio como as outras jogadoras. Mas foi a Fernandinha do Val que fez o quinto ponto no bloqueio. Individual, deu até a impressão. Que era a Ana Flávia que estava chegando por causa do rabinho de cavalo, mas no close a gente viu. O número 7 brilhando ali nas costas da garota. Fernandinha do Val que está batendo esta bola de entrada. Grande corredor da Fernanda. Roda ao Brasil, está vencendo o primeiro 7, 5 a 3. Eu vejo o corredor da Fernanda do Val. Leila está no serviço. Aí a canhotinha brasileira. Graciela levantou a bola de tempo muito lenta. Contra-ataque do Brasil. Fernanda do Val. A bola explodiu na muralha russa, na Godina e saiu. Ponto do Brasil, 6 a 4. Abrimos dois pontos importantes no primeiro 7. Continua a Leila. Uma transmissão ao vivo da Rede Bandeirettes. Bom dia, atravessando a galera, bom de vôlei. Olha a Fernandinha do Val queimando a língua do capó. O bloqueio da do Val. 7 a 4. Bom começo de jogo para o Brasil. Está tentando o bicampeonato do Grand Prix de vôlei feminino. E se equipara a Liga Mundial Masculina. Toque para fora da Rússia. Oitavo ponto brasileiro. 8 a 4. Abrimos 4. Estamos ameaçando o elevador. Estamos ameaçando deixar uma escadaria para a Rússia. E o técnico Carpal breca o jogo e pede tempo. Na bande, quem comenta é o professor Paulo Rússio. Um detalhe importante é que nós falávamos do saque. E o saque está funcionando. E se a gente ouvir os gritos de quem? Do Carpal. Ele está falando do passe. Exatamente do passe. Porque a Gratisheva colocou duas bolas muito mal colocadas para Godinho. Ou seja, muito óbvia em cima da rede. E possivelmente o nosso bloqueio. Mas o saque nosso está funcionando. Está colocando muito bem. Em cima, inclusive, da Líbero. A Yulia Timonova, número 11. Não está passando bem. E esse é o jogo do Brasil. Bloqueio marcado para dentro da quadra centro. Quando for largar, não largar atrás. Porque sempre tem uma jogadora que pega. E mais atenção, você vê. Outro passe mal dado. É uma transmissão da rede do Anelotes. Gratisheva. Diagonal de entrada. Sandra pegou. Foi buscar do volta. Longe a Virna. Só passou. Um toque da Moroçova. Bate Godina. Bela diagonal da Godina. Nove para o Brasil. Quatro para a equipe da Rússia. Primeiro sete, onze minutos e cinquenta. Sacando Godina. Doval. Estava no bloquinho da Moroçova. Quando tentou a diagonal a Fernanda Doval. Vantagem da Rússia. Neste domingo, no show do esporte, três e meia da tarde, em Mongaguá. Boxe internacional. Maurício Amaral e o argentino Ramon Brites. Alexandre Santos. Gilson Ribeiro. Quinto ponto na Rússia. Bom saque e a recepção do Brasil não conseguiu o passo. Está aí a Virna com a Fernanda e com a Ana Flávia na rede. Parece que vai sair um cartãozinho ali para a equipe do Brasil. Para o banco, hein? A advertência do árbitro húngaro para a capitã brasileira. Fernanda Doval, no serviço brasileiro. É a Bandeirantes no Grand Prix de vôlei feminino. Transmissão exclusiva para você da galera bom de vôlei. Fernandinha Doval. Quer ganhar dinheiro vivo? Diz que 0,900, 110, 100. Que ela é sorte. Sorteia domingo aqui na Band. Saldo está negativo. Está sobrando mês no seu salário. Quem sabe hoje é o seu dia de sorte. Que ela é sorte e é dinheiro na mão. Ligue 0,900, 110, 100. Acertando as três dezenas, você leva grana viva. Prêmio mínimo garantido, 35 mil reais. Amortece na meia trava o bloqueio do Brasil com a cara. Encontra o ataque, Virna. Encarou o bloqueio. Vem de trás. Até que o bloqueio se armou, mas não teve cobertura. Ataque de fundo, o russo caiu. Hoje às 4 horas e 10 minutos, neste domingo, Júnior e João Zafonlin. Atrações do show do esporte deste domingo. De costas, a Gatiava chamou esta China da Godina. Sexto ponto da Rússia. 9 a 6 para o Brasil. Primeiro, segundo. Veja como foi. Virna passa. Fernanda. Agora foi a China do Brasil. Caro e negrão. Uma jogada que a Tina faz muito bem, hein. A Tina está se recuperando. De uma intervenção cirúrgica. Hoje lá ela possa retornar na plenitude. Dependendo lá o time de Ribeirão Preto. Fernanda Cuella na mão. Aí a bola de entrada da Leila. Carimbando o bloqueio da Tichenko. Com os olhos, empurrou a bola para fora da linha e ela saiu. Bola do Brasil. China da Rússia. Pegamos a Tichenko no corredor. Essa bola pingada da Rússia aí no meio da rede. A gente está dando o primeiro toque, mas não está conseguindo a cobertura. O que está acontecendo, professor Paulo Russo? Não, são lances totalmente errados da equipe da Rússia. Essa bola foi mal levantada de novo para a Gratjeva. Ela só fez um bloqueio e pegou todo mundo de surpresa. É um toque anormal, vamos dizer assim. Não é uma coisa treinada. Leila. Canhotinha da Leila. Carimbando. Seis da tarde você tem o compacto do Campeonato Brasileiro Vasco e Corinthians. Januário do Ribeira, Gerson e Hudson Coutinho. Fernanda. Mais um ataque de fundo. Foi no fundo, foi na linha. Bandeirinho está dando bola boa. Mas o Ape está dando fora. Chamou para si a responsabilidade. O Únculo, vamos rever. Sandra passa. Agora não tem qualquer dúvida. A bola é do Brasil neste ataque de fundo da Virna. Estou achando o Brasil nunca acertado, hein? Só temos no banco a Fofão hoje. Duas jogadoras suspensas. E duas contundidas. Grande diagonal. Grande diagonal. Que bola de saída lá na posição 1. Décimo ponto brasileiro. 10 a 7. No primeiro 7. O canal do esporte. O professor Paulo Russo está me dizendo que a número 11, a Timo Nova, está fazendo essa passagem no fundo. Agora diziam que o Líbero tem que ter uma camisa preta, ela está com uma camisa branca. Não, isso já mudou. Isso já mudou. Já mudou. Já mudou. Então a dirigência chegou a traçar aqui. Tá bom. Leila. Deu sorte. Deu sorte a jogadora Godina. O bloqueio brasileiro explodiu no corpo dela e a bola voltou para a quadra do Brasil. Emília Nova. Está na quadra com a número 15. Emília Nova é uma jogadora muito rápida. Uma jogadora que bate essa bola a chama muito bem na saída do Rio de Janeiro. Marta Manova. Sacando para a Rússia. Essa é a Biverna. Leila pela saída. Dretchena. Isso é o que eu estou dizendo. O bloqueio nosso está chegando. A nossa cobertura está sempre um tempo atrasada. Não é a primeira vez que está acontecendo isso nesse primeiro set. Dezoito minutos e quarenta. Oitavo ponto da Rússia. Dez a oito para o Brasil. Primeiro set. Agora o ataque da Fernanda ficou no bloqueio da Rússia. O altíssimo bloqueio da Rússia. Que encosta o primeiro set. Dez a nove. Estava dez a set. Continua Godina. Passa a Biverna. A China da Ana Flávia. O bloque da Godina no corpo da Ana Flávia. E empata a Rússia. Dez a dez. Veja como foi. Fernanda Doval. Uau. Vantagem para o Brasil. O jogo está empatado. Dez a dez. Já volta para o Banco Milianova. E a batulita. Batutila. Ah, saiu errado ali. Os chineses ali. Esse parado é difícil, mas nem para ele. É, batutila. Eles estão trocando as bandeiras. Invertendo os hinos. Já colocaram aí a filó para jogar para a Rússia. Daí. Da Batutila. Fernanda Samenho Machina. Ana Flávia bateu. Deu defesa, vai dar contra-ataque, mas a bola da Godina não passou. Hoje, às nove da noite, tem o apito final para você. E às sete da noite, ao vivo, Palmeiras e São Paulo, ao vivo. Luciano do Vale, Tostão, Otávio Muniz e Oswaldo Pascual. Brasil e Rússia. Decisando o Grand Prix. Uma bola que veio de graça foi buscar na cobertura Godina. Teve que passar como pude. Levantou para retardar o contra-ataque do Brasil à equipe da Rússia. E aí atira em cara. A virna em carna. Bate firme e retoma a vantagem do Brasil. Onze a dez do marcador. Ana Flávia. Bom dia para você da galera grande vôlei de todo o território brasileiro. Estamos ao vivo, imagens ao vivo para você. Diretas de Xangai. É a final do Grand Prix de vôlei feminino. Voltando a Tichenko. A bola de tempo no meio. Finalmente entra a primeira bola de meio do Brasil com a cara e o negrão. As duas primeiras ela ficou no bloqueio. E uma pôs fora. Roda o Brasil. Gratia, né? Ficou lenta esta China. Venturini pegou. Leila empinou. Olha a batida de entrada do Brasil com a virna. Bom contra-ataque da Rússia. Pegando ali a Artarmonova. Abriu bem a diagonal. Saiu do bloco duplo. Passa a virna. Leila. Afunda. Afunda. Afundou. Leila. Bola brasileira. Doval. Leila. E o saque da virna. Saiu a China. Tichenko. Aí em primeiro plano a Tichenko. No saque a Tatiana Gratiava. Negrão. Virar de graça. Veio de graça. Vamos trabalhar. Virna. Fernanda. Diz Mico. Da Leila. Mais uma vez no bloqueio. Agora funcionou a cobertura no contra-ataque a Fernanda Doval. Foi a primeira cobertura na rede que o Brasil conseguiu sucesso no primeiro set. Até os 23 minutos de primeiro set. Fofão está na quadra descansando o cara em negrão. Leila de Souza. Fofão. Fazendo uma passagem no fundo. Aliás, a única opção de banco do Bernardinho. Sacou o Fofão. Gratiava. Essa China com a Tichenko está manjada. Já dá para marcar. Não sei se dá para chegar junto, né? Porque a velocidade é muito rápida da equipe da Rússia nesta jogada. Gratiava chamou a bola de segurança na entrada. E aí essa garota gordina não perdoa. 11 para o Brasil, 11 para a Rússia. Primeiro set. É a decisão do Grand Prix de vôlei feminino na China, em Xangai. Passa, Sandro. Leila. Uau. Está virando tudo, hein? Não vou ao exagero dizer que ela está carregando o time nesta virada russa no marcador. Mas está bloqueando, está atacando de fundo. 13º ponto da Rússia. 13 para a Rússia. 11 para o Brasil em 26 minutos. A gente chegou a fazer 10 a 7. Daí no 10 a 10, a Rússia empatou e daí virou. Está 13 a 11 para a equipe russa na decisão do Grand Prix em Xangai. Na bande, comenta o professor Paulo Rufo. O detalhe mais importante é que nosso saque passou a não funcionar tão bem assim. Goodino. Toque na rede da Morozova quando armava o bloqueio. O árbitro chinês embaixo viu, pegou Chen. E a vantagem é do Brasil. 7 da noite ao vivo, Campeonato Brasileiro Palmeiras em São Paulo. Na bande ao vivo com o Luciano Duval. Fernando Duval. Pegou nas costas da jogadora brasileira que saía da linha da bola. pressupondo uma bola fora. Mais um set point, é o quarto. Batutina. Por trás da antena. E aí a Rússia fecha o primeiro set em 32 minutos. fazendo 15 a 13 em cima do Brasil. O outro... O... O outro... Pipoca na panela. Começa a reinventar. Pipoca com sal. E se editar. Pipoca e Guaraná. Programa legal. Só eu e você. E sempre o álcool. Eu quero ver pipoca pular, pipoca com Guaraná Eu quero ver pipoca pular, pipoca com Guaraná Quero ver pipoca pular, pular, foi nossa poupa Pipoca e Guaraná, Guaraná Quero ver pipoca pular, pipoca com Guaraná Quero ver pipoca pular, pipoca com Guaraná Fazendo 13 a 11 para o Brasil, mas o Brasil está no jogo ainda A banda comenta o professor Paulo Russo É, foi um, infelizmente, uma jogada mal executada Quer dizer, foi uma largadinha muito fácil E o Thai Break não perdoa E principalmente a Artamonova, que está na rede É uma jogadora que bate uma diagonal totalmente aberta E nós não conseguimos bloquear Mas Thai Break e no feminino, muitas irregularidades Algum erro da Rússia Vamos ver o que vai acontecer É a bandeirantes ao vivo, exclusiva de Xangai Aí o saque da Godina Xandra pegou Bem, a Leila em cima do bloqueio russo Décimo segundo ponto brasileiro 13 a 12 para o Brasil Talvez seja esta a bola da passagem É na Fávia pedindo a confirmação do posicionamento das brasileiras O árbitro de baixo chinês, Chen Fica bravo ali com a mesa Olha lá, Fofão para fazer a sua passagem no fundo Saindo a Karen Está pedindo para o Bernardinho apertar a campainha Da substituição Fofão Sacoçada, Fofão Está no ar Olha o contra-ataque do Brasil Vai ter que passar de graça Veio de graça Vamos trabalhar Vamos empatar Afunda, afunda Leila no bloqueio Sobertura do Brasil Emoções em Xangai Fernanda Doval E a bola bateu na antena Na volta da defesa russa Ponto do Brasil Veja o lance aí 13 para o Brasil 13 para a Rússia Voltamos para a linha do título Está aí o placar E o tempo solicitado O jogo está parado Professor Paulo Russo Que coisa Bom, é importante agora Manter a cabeça Que o saque está nosso A vantagem teórica É da equipe da Rússia Mas com certeza Nós já sabemos Para quem vai a bola Quer dizer Ou para a Godina Ou para a mão Que está na frente agora Dificilmente a Graciela Vai variar isso aí E por isso Que nós temos que montar O esquema Todinho em cima Dessa jogada Ou seja Um bloqueio alto Parado Esperar Atrasar um pouco As diagonais de defesa Ficarem bem atentas Tentar levantar essa bola E o contra-ataque Fazer isso aí Não se confrontar com o bloqueio Mesmo se bater no meio a bomba Usar as mãos do bloqueio Da equipe adversária Vamos ver se tudo está certo Esse ponto de empate Devemos muito A Virna Que fez o mergulho Foi pegar a bola Quase na tábua de propaganda Olha esta defesa do Brasil Foi a fofão Olha o contra-ataque Do Val Defendemos o bloqueio da Rússia Passamos de graça Olha o Rally Está valendo um tie-break Vamos pegar Não passa A bola da Rússia Uau Match point Para o Brasil Em Xangai 14 para o Brasil 2013 para a Rússia Um final dramático De Grand Prix Vamos lá fofão Toda a torcida Para você É a galera Band Vôlei Exclusiva aqui na Band Vamos pegar Olha o ataque da Rússia Bola de entrada 14 a 14 Você sabe que no tie-break Não para no 17 não Tem que ter dois pontos De vantagem Sempre Por isso Do Val Explorou o bloqueio Está aí o 15º ponto do Brasil 15 a 14 no tie-break É mais um set point brasileiro Foi a Fernandinha Do Val 14 minutos e 50 de tie-break Leila põe no jogo Vamos pegar Vamos fechar Vamos ser campeões É agora Pegamos Vai acabar Fernanda Afunda 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 Fernandinha Do Val O Brasil É campeão Do Grand Prix 96 Numa virada monumental No jogo E no tie-break Fazendo 16 a 14 Em 15 minutos De jogo No tie-break Festa do Brasil Em Xangai O Brasil É Fica campeão Do Grand Prix De vôlei feminino E olha Que enfrentou Um dia difícil Com a contusão Da Ana Mozart Com a contusão Da Ilma Com a suspensão Da Ana Paula Da Filó Com apenas oito Jogadoras do banco Uma equipe de garra De muita garra De muita técnica Sempre comandou O marcador Por larga E apenas O desequilíbrio Do voleibol Permitiu um 2 a 0 A Rússia No começo do jogo Após fazer 12 a 1 No segundo set Navande comenta A vitória E a conquista Do Brasil O professor Paulo Russo E aí E aí Deze